Professor, eu devo fazer um laudo mais extenso ou mais enxuto? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Seja bem-vinda. Bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Gleib. Falando da JusExpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E eu faço parte aqui, gente, do grupo de professores e estou aqui com a carreira de perícia grafotécnica e também arbitral. Mas o tema de hoje é grafotécnica. Com vocês antes, eu quero parabenizar aqui a nossa aluna que recebeu a terceira nomeação. Então, meus parabéns pela terceira nomeação. Isso é a prova viva de que efetivamente os nossos alunos, as nossas alunas, são nomeadas e são nomeadas. Parabéns a todos. Contem conosco, pessoal. Pessoal, você faz um laudo mais extenso ou mais enxuto? Depende. O laudo tem que ser bom, tá certo? Ou seja, tem pessoas que gostam de escrever mais e tem pessoas que gostam de escrever menos. Qual é o seu estilo? Eu não sei. Mas diante daquilo que você faz, efetivamente, meus caros amigos e amigas, você é importante fazer de uma forma clara para o juiz. Eu sou mais sintético, sou mais objetivo. Mas tem pessoa que adora explicar, explicar, explicar. Os dois estão corretos. O objetivo e também, obviamente, quem escreve mais. Mas levei uma dica que só aqui na Jus você tem. Quando você é nomeado, você liga para o diretor da vara e você fala se o juiz gosta, para o diretor, de laudos mais extensos ou de laudos mais enxutos. E o que ele falar, você segue essa linha. O importante é agradar o juiz e o diretor, porque eles que vão te nomear pela segunda, terceira, milésima vez. Quer saber mais, pessoal? JusExpert.com Até a próxima.